E aí galera, tô indo levar roupa pra lá O lugar lá ia assoprar, eu não queria ir não Tá bom, vem lá fora Ah, que trem viu E agora José? Acho que é aqui não Eu não quero ir não, tô com medo Eu tenho que descer essa escada aqui, eu não quero ir não Alguém veio lavar roupa, eu não vou esquecer a carçona Socorro Ai, tô lavando roupa Não Eu vou fazer o seguinte Tem um armário aqui, que é de pedrinho Esse armário aqui, eu vou deixar a roupa aqui, ó E aí depois eu volto Pra não ficar subindo e descendo com o saco Então eu vou deixar aqui Aí daqui a pouco eu venho lavar E eu mostro pra vocês como é que lava Beleza? Creuza Beijo, até já De novo, tem uma ocupada aqui Mas aí eu uso a outra e eu mostro pra vocês como é A menina acabou de ocupar uma Mas eu vou usar essa Aí eu vou dar uma separada nas roupas Porque eu não quero colocar tudo junto Então eu vou pegar a blusa mais delicada primeiro Será que vem aqui? Ai Então agora eu fecho Fecho a máquina Então vamos lá Coloquei no normal Frio Que não precisa ser quente E no médio Então Vamos começar Começou? Agora foi, ó Enchendo de água Já começou a rodar Então gente, é isso Eu coloquei pra lavar aqui E aí quando acabar de lavar Eu vou colocar na secadora Quem está aqui comigo? Bebeu, bebeu Tomando leite de chocote Ne bebeu É meu bebeu É meu Vamos passear no lago Tá um frio E um vento E minha moto é gelada É, isso aqui é a casa de estudante E aqui é o lago Mendota Mendota Nossa, que vida é minha Lago Scavela que tudo buona Eu vou desco E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai comer esse duíche O Pepeu já está saboreando, o dele é gostoso Veio batata também O Pepeu comeu tudo sozinho Preste atenção que legal Então, a gente está indo agora ver a vista do Lago Monona Nossa, que lugar lindo, deixa eu mostrar para vocês Aqui fica a cidade Um pouco dela, né? E para cá, o lago É muito bonito E aqui, vista para o Lago Muito lindo E aqui, Pepeu, tirando a face Legal, né? E eu fiz o favor de esquecer o cartão de memória no meu computador E a memória da câmera é pequenininha Mas a gente vai se virar nos 30 E agora? Eu não lembro como é que anda nisso Eu lembro, vamos embora Leva logo aqui, era para a gente filmar E não dá para vir o que eu acertar Eu não posso rir Por que você não pode rir? Porque você riu, cara Só virei uma mocinha já E a criança está brincando De pega, ó Vai pegar Pegou Ô, Bru É legal o lugar aqui Você ia gostar, é sério Você é burba, não dá para ver se o que está Quer dizer, como está Mas depois você acostuma, né? Toma uma cervejinha que passa Aqui o lugar, como é legal Aqui, ó